Estou na maior loja de colecionismo da iCast, no geral Hot Wheels, da Turquia. E o dono falou que é a maior loja de colecionismo da Europa. Nosso primeiro vídeo na Turquia, minha primeira vez na Turquia. Estou muito ansioso para mostrar essa loja para vocês e o negócio é muito grande. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, já curta, se inscreva e vamos mostrar essa loja. Aqui o negócio é animal. Se liguem, esse paredão display de Hot Wheels. Cara, é insano a quantidade de Hot Wheels que eles têm aqui. Quer ver? Vou começar aqui. Até a capa do ar-condicionado é coberta de Hot Wheels. Olha esse paredão aqui, só para vocês entenderem quanto Hot Wheels tem aqui. Ah, MG, mas espera aí. Só mainline? Não. Quantos carrinhos dos Batman vocês querem? Está aqui, só escolher. Quantos do Batman, quantos do Beatles, o Spectolari. Spectolari, eu falei tudo errado. Cara, é muito louco essa loja. Acompanha comigo, porque tem Mini GT. Essa loja é distribuída em Mini GT na Turquia. Tem Inu64, Tarmac, PGM, Hot Wheels, Majorete, Matchbox. Ou seja, todas as principais marcas você encontra aqui. Team Transport tem e não é pouco não. O cara é bravo aqui, essa loja aqui. Vir para a Turquia, vir para a Europa e não conhecer essa loja, você está de sacanagem. Porque olha o tamanho dessa loja. Daí vai por sessões, né? Olha lá no final, Green Light. Vamos mandar tudo aqui para vocês, a gente vai mostrar tudo. Os caras vêm em protetor de cartela aqui. Protetor de cartela. Chega aqui, pega a cestinha. Majorete. Tem coisa da Majorete que eu não tinha nem visto ainda. Majorete. Cadê? 60 anos, vim há 60 anos da Majorete Alfa Romeo. Tem muita coisa que eu não tinha visto. Se bem que Majorete chega no Brasil, né? Olha que legal esse aqui, cara. Majorete, a California Toys leva para o Brasil, né? Bem legal esse caminhãozão aqui da Citroën. Muito bacana. Mas enfim. Vamos continuar aqui e ver. Logo da Hot Wheels para tudo quanto... Gente, a loja é muito louca. A loja é muito grande. São muito fortes em Disney Pixar Cars. Mas Majorete no geral tem de tudo, né, irmão? Majorete na Europa é muito forte, né? Agora vamos falar do que a gente gosta. Mini GT. Mini GT. Os caras são fortes também, hein? Desde Kaido House, Minifigures. Enfim, tem ali inteira da Mini GT. São distribuidores da Mini GT aqui na Turquia. E... Enfim, deixa eu passar aqui. Olha o que você acha aqui, ó. Kaido House. O R33. Kaido House R34. Os packs ali, ó. Da Fórmula 1. E olha que legal, né? Olha o display aqui que eles têm aqui. Da Mini GT. É muito louco. Muito legal mesmo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de Greenlight aqui, cara. Eu até liguei aqui pro Vincent, né, que é o proprietário da Greenlight, pra mostrar isso pra ele. Ele falou, meu, que legal. Eu não conhecia. Ele falou, ele falou, eu já tinha visto por foto, mas eu não conheço pessoalmente. Inclusive, gente, daqui a pouco eu vou dar um recado nesse vídeo aqui. Bem importante. Olha isso aqui. Isso aqui mesmo. Eu nem conhecia. Essas caixinhas aqui são... Parece que são exclusivas. Aproximadamente 10 dólares cada uma aqui. 450 aqui do dinheiro deles. Só pra vocês entenderem. Um dólar, um dólar americano, são 32.2 do dinheiro deles. Então, isso daí dá mais ou menos... Dá mais. Dá uns 14, 15 dólares. Mas, cara, é muito Greenlight. É muito Greenlight. Chega a ser, assim... Loucura, assim, a quantidade de Greenlight que eles têm aqui. Vou só mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem. E, cara, eles têm a linha completa da Greenlight. Tinha coisa que nem eu conhecia. Tipo, isso aqui mesmo. Essas carretas que são top demais nessa embalagem. Eu não conhecia. Aliás, eu desconhecia isso. Então, são muito fortes aqui na Turquia com Greenlight. E eu vou continuar mostrando aqui. Essa loja tem tudo. Ó, continua. Isso aqui é uma loja de brinquedo. Chama Toys e Toys. E no segundo andar, é só da iCash. Eles têm 15 lojas aqui na cidade de Istambul. Olha, inclusive, isso aqui foi da Feira de Nuremberg. Ó, Toy Show Exclusive. Feira de Nuremberg. Já fomos, já gravamos nessa feira em 2020. Logo no comecinho do canal. O canal não tinha nem 2, 3 mil inscritos. Quando a gente foi nesse evento. Mas agora tá aqui, ó. Três eventos. Hong Kong, Nuremberg e Nova York. Eles normalmente dão esses produtos nessas feiras, né? Ou passa pros distribuidores. Tá comercializando pro colecionador que não pode ir nesses eventos, né? Então, novamente, mais Hot Wheels, né? Mais Greenlight. Outra coisa que eu não conhecia da Greenlight, tipo assim, já tinha visto, mas não conhecia pessoalmente. São esses kits de rodinhas, né? Por exemplo, só da Dodge. Só da Firestone. Muito louco. Os elevadores da Greenlight eu já tinha visto. Aí, vamos lá. Olha a quantidade de matchbox que tem aqui. Cara, essa loja é muito louca, cara. Muito louca. A Majore. Nossa, é bem legal, cara. Ó, só tô andando pra vocês entenderem aqui, ó. Hot Wheels. Matchbox. Super Fast. Cara, olha o tamanho dessa loja. Maisto. É uma loja 100% completa. E calma que tem a linha Premium. Solidor. Será que nossa Kombi vai tá à venda aqui em breve? Solidor fabricou nossa Kombi, hein? Depois o editor põe na tela aí pra vocês. Olha aqui, ó. A nossa... O Kombi no detalhe é igualzinho. O meu carro, velho. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Lá dentro. Que louco, cara. Também linha Solidor. Preço Target aí. 40, 50 dólares. Vai tá nas lojas. Enfim. Agora vamos para o lado Premium do negócio. Que tem o lado Premium. Já mostramos ali o Mini GT. Né? Aí agora ainda tem o lado Ino 64 PGM. Olha que linda que é essa loja, cara. Fica vendo que lindo que é essa loja aqui, ó. Ó. Aqui você já começa a ver alguma coisa da Tarmac. Tá vendo? A Tarmac. Coisas raras da Tarmac, inclusive. E ali, ó. Vamos... Olha que louco isso aqui, ó. Vamos atravessar aqui. Aí você tem vários displays aqui, ó. Produtos raros, hein? Olha que raridade isso aqui. Esse bichão aqui é raro. Olha lá. F40 da Ino. Rara também. Essa daqui, ó. Do McDonald's da Indonésia também é bem raro. Tem umas coisinhas raras aqui. Mas aqui parece que essa área aqui... Eu preciso perguntar, mas... Ó. É verdade, ó. Essa área aqui, ó. Eles... É uma loja muito referência aqui. Então, eles alugam. Se você quiser vir comprar, você compra. Mas eles alugam esses espaços. Então, ali, ó. Um exemplo. Ali já é outra... Outra pessoa. Então, eles alugam as vitrines. Né? E aí você vai colocando, ó. M2. Você vai colocando, ó. Tarmac. Chulco. Olha que louco. Ó. Top Speed, né? Que é TSM. Que é a Mini GT. Só que é na escala 1.18. E olha essa miniatura aqui. Que eu acabei de ver aqui. Da Top Speed. Que eu não conhecia. Inclusive, eu preciso fazer um review. Dessa... Dessas 1.18. Da Top Speed, né? Que é Mini GT. Olha que legal. Isso aqui saiu na série. Na 1.64. Olha o Bentley. A gente abriu esse Bentley aqui. Não só esse. Como a gente abriu esse aqui também. Esse aqui era a Toy Fair Exclusive. Né? Isso aqui é da Mini GT. Só que 1.18. Só que aí na série 1.18. Chama Top Speed. E vamos só continuar mostrando aqui pra vocês. Tudo que eles têm aqui, né? Também eles distribuem hino aqui nessa loja. Meu, você acha muita coisa. Aqui, ó. Ó. Os Bravo. Chase. Chase, Chase. Tem até um Black ali. E olha isso aqui, ó. Tamo indo pra Malásia. Não tem essa Lamborghini. Espero conseguir essa Lamborghini lá. Não sei quanto isso vai me custar. Talvez me custe um rim. Mas eu preciso de uma dessa na minha coleção. PGM, você acha aqui também, ó. Ó a quantidade de PGM aqui. Você tá maluco. Você caiu uma loja muito completa. Vira pra Turquia. Vira pra Europa. E não passar nessa loja. Você tá de sacanagem. E só pra finalizar aqui. Dando o looping 360 da loja. A quantidade de hino. Que eles têm aqui. E Tarmac. Funciona. Pessoal, finalizando aqui o vídeo. Esse aqui é o Yagit. 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 A minha pronunciação não é tão grande. Yagit. Esse cara aqui é o distribuidor da Toys & Toys na Turquia. Eu estou dizendo que você é o distribuidor de Toys & Toys na Turquia. Tá querendo ir pro Brasil. Eu estou dizendo para eles agora. Você quer ir pro Brasil? Sim, eu vou lá. Ok. Tá falando que vai pro Salão da iCash no Brasil. Vamos mostrar lá. Congratulations on the store. Amazing. Cara, todas as marcas você encontra aqui. Gostou desse vídeo? Curta, compartilha, inscreva-se. Volta amanhã às 8h15 da noite com mais um vídeo aqui da Turquia. Tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma